Tem nada não Quem faz mal cedo ou tarde badece No final tem a dor que merece Pois o bem é jurado, é juiz E o que há de ser, será Pode crer, ele volta com tudo já Mas o que eu prometi, eu não mudo De que a porta fechada, ele terá E o que há de ser, será Pode crer, ele volta com tudo já Mas o que eu prometi, eu não mudo De que a porta fechada, ele terá Oh meu irmão, oh meu irmão O amor que toda gente quer Corre junto pra o que der e vier Na pior nos faz feliz Oh meu irmão, oh meu irmão Desamor me pegou de surpresa Sem ataque e também sem defesa Pôs na mesa as cartas que quis E o que há de ser, será Pois eu vou me vingarrir a peça Quando enfim mantiver a promessa De que a porta fechada, ele terá Tem nada não 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 Tem nada não